Não dá pra descrever Que grande amor Eis do ventre da minha mãe Que o Senhor já me guardou A vitória prometida tem sabor de mel E o dia eu vou buscar E ela está lá no céu No céu, no céu, no céu O Senhor está guardado Com Ele esperando o meu troféu No céu, no céu, no céu Sei que Ele não esqueceu Porque Ele é fiel Não dá pra descrever Esse grande amor Eis do ventre da minha mãe O Senhor já me guardou A vitória prometida tem sabor de mel E o dia eu vou buscar Porque ela está lá no céu No céu, no céu, no céu O meu Senhor está guardado Com Ele esperando o meu troféu No céu, no céu, no céu Sei que Ele não me esqueceu Porque Ele é fiel E o dia eu vou buscar E o dia eu vou buscar E o dia eu vou buscar